Trepa, 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 tre Queria outra vida, vai foder com o JV, chapa dona de ousadia Vai foder com o JV, chapa dona de ousadia Que é foda com os cria, que é foda, que é foda Tá comendo ar novinha, tá bucita rosa Chapa dona de ousadia Chapa dona de ousadia Chapa dona de ousadia Brotou no morro da mina, não queria outra vida Vai foder com o JV, chapa dona de ousadia Vai foder com o JV, chapa dona de ousadia Vai foder com os cria, vai foder com os cria Chapa dona de ousadia Pode com o CJ, chapa dona de ousadia Pode com farinha, chapa dona de ousadia Pode com farinha, chapa dona de ousadia O JV é foda, o JV é foda Tá comendo ar novinha, tá bucita rosa Tá comendo ar novinha, tá bucita rosa O CJ que é foda, o CJ que é foda Tá comendo ar novinha, tá bucita rosa Tá comendo ar novinha, tá bucita rosa Tá comendo ar novinha, tá bucita rosa Ajear